A Federação Gaúcha de Futebol fez uma cagada nesse ano e na hora que ela foi corrigir já era tarde demais, o merdaçal estava espalhado e não tinha o que fazer. Desculpa esses termos assim mais escatológicos no começo do vídeo, mas não tem outra forma para definir o que a Federação fez com os jogos de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. Se vocês não perceberam, teremos jogo na segunda e na terça-feira. Eu vou explicar o que fez a Federação Gaúcha de Futebol e o Grêmio vai ser prejudicado com isso. Aliás, o Inter também, mas nesse caso falamos do Grêmio aqui no canal. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Eu sou Cristiano Oliveira, se você não me conhece, prazer, bem-vindo a esse canal. Inscreva-se, deixa o like no vídeo, comenta aqui embaixo. O que a Federação fez foi o seguinte. O jogo da volta do Campeonato Gaúcho, da semifinal, ele seria depois de uma data FIFA. A data FIFA vai até a terça-feira, tá? Eu tô falando de semana que vem, a próxima. O jogo de ida vai ser agora, final de semana. Foga uma semana e na outra teremos os jogos de volta da semifinal, antes das finais, portanto. Até terça-feira tem data FIFA, tá? Terça-feira, por exemplo, o Brasil tem jogo, é lá na Europa. O Paraguai tem jogo em Moscou, na Rússia, por aí vai. São vários jogos entre domingo, segunda e terça-feira, que são os últimos dias da data FIFA. Então, o que a Federação fez? Campeonato Gaúcho para em data FIFA. Voltaremos na quarta-feira. Só que a Federação não entendeu que a lógica, e que aliás se confirmou, era que as melhores campanhas fossem de quem? Do Grêmio e do Inter, certo? Da dupla Grenal. Então, os dois jogariam em casa o jogo da volta da semifinal. Como, aliás, vão jogar. Só que é o seguinte, não tem condições de segurança de Porto Alegre sediar dois jogos no mesmo dia, dois jogos na mesma noite. Então, não tem como os dois jogos serem na quarta. Então, Cristiano está resolvido, põe um jogo na quarta e um na quinta. Não, também não pode. Sabe por quê? Porque TV aberta no Campeonato Gaúcho, a TV aberta, ela tem por direito a transmissão das duas finais. A TV aberta exige que as finais sejam no sábado. Se vocês não perceberam, já há alguns anos que o jogo de TV aberta do gaúchão é sábado, e não domingo. Então, o que acontece? Não tem como uma semifinal ser na quinta-feira para a final ser no sábado. Não dá aquele número de horas mínimas que a FIFA obriga entre um jogo oficial e outro. Então, não tem como ser na quinta e no sábado. A solução seria os dois jogos na quarta. Só que Porto Alegre não tem condições de receber dois jogos na quarta. Qual seria a solução, entre aspas? Bota um jogo na terça e faz outro na quarta. Só que terça-feira é em meio a uma data FIFA. Um dos dois times ia xia, porque ia perder jogadores. Daqui a pouco eu até acho que poderia ser o Inter, porque o Enervalencia, que é o principal desfalque do Inter em data FIFA, ele vai ter jogado domingo nos Estados Unidos. Quer dizer, ele poderia viajar segunda para jogar na terça, sem problemas. O Grêmio não, o Grêmio vai ter Vijaçante, entre outros, jogando ainda na terça-feira. Resultado, para que um não fique chiando, a Federação conseguiu fazer com que os dois xiassem. Porque ela botou os dois jogos em data FIFA. Ao invés de manter um jogo na quarta e puxar o outro para terça, a Federação colocou um jogo na terça e um na segunda-feira. E tudo isso, absolutamente tudo isso, aconteceu por conta de uma data extra que a Federação inventou para esse campeonato, que é essa fase inútil que nós tivemos agora de quartas de final. Afinal de contas, um campeonato de 12 clubes, em que desses 12, 8 vão passar para a próxima fase, não tem nenhum sentido. A fase inicial não é classificatória, eliminatória, 2 terços classifica. Então não tem mérito. O sétimo, oitavo colocados não tem mérito por estarem ali, tanto que eles já foram, inclusive, eliminados. Então, por terça data extra de quartas de final, a Federação ficou com água no pescoço. Aliás, não só com água no pescoço. Com a água passando pelo pescoço, entrando pelas narinas, e se obrigou agora a colocar jogo em meio à data FIFA. O Brasil é o único país dos ditos principais países do futebol do mundo que joga em data FIFA. O gauchão podia parar. E aí inventaram essa data extra. Resultado, pau na dupla granal. Nesse caso, os dois vão ter desfalques. São obrigados a ganhar mesmo assim? A questão aqui não é de obrigação ou não. Os dois são obrigados a ganhar mesmo com desfalques. O Inter do Juventude e o Grêmio do Caxias. Essa é uma outra discussão. O papo aqui é sobre organização. Ou, na verdade, desorganização do campeonato gaúcho. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal. E comentem aqui embaixo.